Pessoal, esse fim de semana eu tenho uma agenda no assentamento Oziel em Governador Valadares, que é o assentamento de reforma agrária do MST. Eu tenho muito orgulho de ter o apoio de ser o deputado federal do MST em Minas Gerais. E ontem, quando o Lula, no Jornal Nacional, fez o convite a Renata Vasconcelos para visitar uma cooperativa e um assentamento do MST, citando que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, aliás, Lula, é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. O MST está fazendo uma coisa extraordinária, está cuidando de produzir. Não sei se você sabe, o MST hoje tem várias cooperativas. O MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Você tem que visitar uma cooperativa do MST, Renata. O MST tem cooperativas e assentamentos por todo o Brasil, que são exemplos. Eu queria também reiterar o convite para a Renata Vasconcelos e sei que o MST fará esse convite oficial para que ela possa conhecer o MST e que se possa terminar o preconceito contra aqueles que lutam pela terra, aqueles que produzem alimento sem veneno, aqueles que colocam na mesa dos brasileiros o produto da agricultura familiar que estanca a fome de muitos. Muito obrigado, MST, pelo apoio que me dá. Parabéns, Lula, por fazer a defesa desse instrumento importante da luta dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, especialmente os que querem terra para trabalhar.